Desde que ele chegou a Palmeiras, Abel Ferreira tem feito um trabalho espetacular, obtendo resultados fantásticos e se tornando um dos maiores ídolos da história. A multidão, mesmo, já considera portuguesa acima de Luiz Felipe Scolari, outro que também teve uma passagem extremamente vitoriosa como treinador, com topos importantes. No entanto, todo esse, brilho, tem um custo gringo é constantemente acompanhado por equipes da Europa, que fazem propostas para tirá-lo de Verdun, até agora, até agora, mesmo com contatos do Dinamo Kiev, Ucrânia, Granada, Espanha, Bordeaux e Olympique de Marseille, França e Fenerbahce, da Turquia. Nenhum deles conseguiu convencê-lo a mudar de ar. Recentemente, seleção nacional brasileira, após a partida de Tite no final da Copa do Mundo, começou considerá-lo como um novo comandante. Mas ainda está dividido entre outros nomes. Como Ancelotti, Jorge Jesus, Fernando Diniz, etc. Palmeiras medo de que Abel deixe o clube. Porque é uma peça importante para os títulos serem conquistados. Assim, de acordo com a UOL, Alviverdi tomou uma decisão sobre o futuro do treinador ele já começou a estudar e trabalhar nos bastidores para abrir negociações para oferecer uma renovação do contrato, cujo título atual é válido até dezembro de 2024. Essa estratégia do Conselho Administração de Verdun está aprimorando ainda mais o treinador português, especialmente com a forte possibilidade de ver pesquisas e ofertas da Europa no meio do ano. Um possível aumento salarial não é descartado. Precisamente para que sua importância e relevância para o O-Clube é muito claro.